O Paraná lidera a produção orgânica do Brasil. De acordo com o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos do Ministério da Agricultura e Pecuária, somente no período de janeiro a setembro foram certificados 727 produtores, sendo 347 com o apoio do Programa Paraná Mais Orgânico, que promove a capacitação gratuita de agricultores familiares em todo o território paranaense. Essa quantidade corresponde a 47,7% dos produtores certificados. O Paraná terminou 2023 em primeiro lugar na produção de orgânicos do Brasil, com 3.911 produtores com certificação orgânica. Isso se deve a uma série de fatores, mas sem dúvida nenhuma, o nosso Programa Paraná Mais Orgânico tem grande contribuição nisso. Uma política pública criada em 2009, que foi ampliada pelo nosso governo, por orientação do governador Ratinho Júnior, que inclusive determinou por decreto que até 2030 toda merenda escolar servida nas escolas públicas do Estado do Paraná seja merenda orgânica. E para atender essa política pública da merenda orgânica, existe uma demanda grande de produção. Coordenado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o programa envolve 11 núcleos de certificação localizados em nove universidades estaduais e no Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR. O governo do Paraná destinou 7,9 milhões de reais para o programa, com recursos do Fundo Paraná, dotação orçamentária administrada pela Secretaria para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O intuito é disseminar técnicas de manejo nas propriedades com base nos princípios da agroecologia, contribuindo para agregar valor aos produtos produzidos no Paraná, conservar os recursos naturais e aumentar a produção local e regional. O selo de produto orgânico assegura aos consumidores que as etapas de produção e processamento foram realizadas livres de agrotóxicos, insumos químicos sintéticos e práticas que comprometem a saúde humana, animal, das plantas e do solo. O Instituto de Tecnologia do Paraná, vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, atua como unidade certificadora credenciada pelo MAPA e o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Em 2023, o governo do estado comprou 12 veículos do tipo caminhonete, adequados para o ambiente rural, para uso exclusivo em atividades do programa Paraná Mais Orgânico, como acompanhamento e vistorias das propriedades dos agricultores familiares assistidos. Os carros foram adquiridos com recursos do Fundo Paraná, com investimento total de 2 milhões. A entrega aconteceu em dezembro em Curitiba. Fazemos todo o trabalho de acompanhamento, capacitação do produtor e a vistoria em sua propriedade com vistas à certificação e depois da certificação, todo o acompanhamento necessário para ter a garantia de que o produto que chega ao consumidor seja de fato um produto orgânico, um produto de qualidade, um alimento saudável que contribua com a qualidade de vida e da alimentação de toda a população do estado do Paraná.